Salve na ação! E a treta no jogo do Fluminense, hein? Teve Felipe Melo transtornado e Diniz descendo a lenha logo após o jogo. Totalmente inexistente, mas totalmente inexistente. Se aquilo for pênalti, hoje o juiz manchado. O Corinthians fez o que quis hoje. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. O Fluminense foi buscar o empate contra o Corinthians e igualou o placar por 3x3 no Maracanã. E durante o jogo teve Felipe Melo transtornado em entrevista do Diniz e dos jogadores após a partida. Vitória parcial do Corinthians no primeiro tempo, pênalti para lá, pênalti para cá que não foi marcado. E aí o time consegue uma reação e joga muito bem no segundo tempo. O que significa esse jogo hoje para vocês? É muito, sobretudo no segundo tempo a gente jogou muito bem. O primeiro também, mas sofrimos alguns errores aí que tem que melhorar. Mas hoje o Corinthians não fez nada. A gente continuou no jogo focado aí para poder fazer gol. Chegamos a fase de 3, mas faltou um aí para poder ganhar, mas não tem problema continuar trabalhando. Que a gente está muito bem e está fechado. O que aconteceu entre você e o Cássio ali? Não, não, coisa do jogo. Como é que foi o vestiário hoje, depois daquele primeiro tempo, onde o Fluminense jogou bem, mas falhou muito individualmente e tal? Foi um vestiário otimista e tranquilo. Porque até vamos falar dos erros, para a gente ressaltar aqui o jogador que é o Marcelo. O jogador comete um erro, a torcida insinua a vaiar, depois da torcida já tem remorso, que a gente não pode vaiar um cara desse. E se transforma, talvez, no grande personagem da partida. O que ele jogou no segundo tempo foi uma barbaridade. Então a gente tem o privilégio de ter o Marcelo jogando com a gente. É muito bonito ver o Marcelo jogar. É lindo. E no segundo tempo, a gente já corrigiu algumas coisas, poucas coisas, mas não tinha muita coisa para corrigir, do primeiro para o segundo tempo. No fundo, teve um pênalti não existente e tivemos duas falhas pontuais, que foi o Corinthians aproveitou, foi muito preciso. No fundo, a gente teve mais um erro lá de saída, que eles não aproveitaram. Então eles tiveram três chances e aproveitaram duas e o erro da arbitragem do pênalti. Fora isso, o time não criou tanto, não foi tão incisível, mas estava comandando o jogo, chegando de maneira equilibrada, cuidando dos contra-ataques, que é um time que jogou com essa proposta do Corinthians. Mas e a treta, hein? Teve Felipe Melo transtornado após uma atitude bizarra dentro de campo e Fernando Diniz descendo a lenha na entrevista coletiva. Bora ver. Hoje foi uma partida brilhante do Fluminense. O jogo todo, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo foi muito lindo quem esteve aqui no Maracanã, pode acompanhar um jogo, o adjetivo correto é esse. Brilhante, espetacular, manchado muito pela arbitragem. Eu, sinceramente, não consigo entender. Se alguém tiver explicação, vocês me ajudem, por favor. Antes de vir aqui no campo, parecia tudo muito já claro para a gente, tanto é que todo mundo reclamou muito, principalmente no lance do Marlon. O do Samuel estava longe. Mas no lance do Marlon é inconcebível marcar um pênalti como aquele. Inconcebível, não dá para a gente entender como é que a pessoa consegue marcar um pênalti com tanta clareza numa disputa, o jogador saindo da área, o outro jogador vem e encosta, então se encostar na área é pênalti. Então ficou uma coisa muito estranha, no mínimo muito estranha. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado nesse campeonato. A pontuação também tem muito a ver com a arbitragem nesse campeonato fluminense. Hoje o juiz, ele deu um pênalti totalmente inexistente, mas totalmente inexistente. Se aquilo for pênalti, não tem condição. E depois o lance do Samuel, é o lance que todo o VAR chama, é para expulsar o jogador, porque pisa. Eu não acho que tem que expulsar por causa daquele. Já falei outras vezes, aqui que acontece com a gente, que eu não acho que é lance para expulsão. Mas o Fábio chega atrasado e pisa no trozeiro do Samuel. Então assim, são muitos erros que aconteceram com o Fluminense. Tem muitos ainda para trás. Muitos erros para trás. Esse foi o mesmo árbitro que apitou em Cuiabá. Dois lances seguidos do Martinelli, ele expulsou com uma super facilidade. Hoje a gente teve mais dois jogadores expulsos, não tem controle do jogo. Então é um juiz assim que ele, pô, então ele apitou mal o jogo, mas apitou mal só para um time. O critério dele era apitar mal só desfavorecendo o Fluminense. A gente não quer arbitragem que favorece o Fluminense. A gente não quer jogar em Bragança e ser favorecido em nada agora. A gente quer que pare com isso, tem que ter um basta. E o CNM, que eu nunca sei o nome dele aqui, tem que tomar progredência porque não dá. Em relação ao Fluminense, não dá mais. Teve muitos jogos. Eu sei que outros times também já reclamaram, mas teve muito jogo do Fluminense, mas muitos jogos. Esse critério, então, de cera que os times fazem, o Corinthians fez o que quis hoje. Ele não chamou nem a atenção de ninguém para acelerar o jogo. Todo mundo caiu no chão, todo mundo se arrastando para a substituição. O Cássio parou o jogo várias vezes. Os caras caem, levantam, caem. Aí a marca não entra, ele fica lá conversando. Então não dá. Então ele penitencia quem quer jogar o jogo de futebol. Em relação à não interferência do VAR, o VAR está para interferir quando tem que interferir. Eu não acho que o VAR tem que interferir toda hora. Mas no lance, quando o cara comete dois erros, crassos como o de hoje, ele tem que interferir. Tanto em um como em outro. Porque eu acredito no seguinte, para a pessoa marcar pênalti, como foi no primeiro lance, com a segurança que ele marcou, ele tem que estar com a coisa, tem que ser uma coisa muito clara. Porque é um lance capital. O cara pode achar que é meio pênalti, o cara está na dúvida. Ele marcou com uma segurança, coisa que não faz. Um jogador profissional, o cara tem que ter um pouco assim de... Eu acho tudo muito estranho, o que foi feito hoje. Muito estranho. Um jogador está saindo da área, um jogador que é profissional. Aí no jogo ia empurrar um jogador dentro da área. Não aconteceu nada. Você vê assim, o cara está aí, cai na área, cai. O cara encosta assim, o cara cai. Cai de maduro. E o cara dá pênalti e o VAR não chama. E o lance, o Samuel, eu acho que vocês viram as imagens. Eu não tinha visto do Samuel, mas estava longe, eu nem falei nada. Do Samuel estava longe. Aí você vai ver a imagem, o cara pisa. O VAR, o Santos chega atrasado, pisa e depois pede desculpa para o Samuel. Ah, e não esquece que estamos sorteando essas lindas camisas em parceria com a loja Bahia Store. E para participar está fácil, hein? Se inscreva no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo sobre o que você achou da atitude do Felipe Melo e da arbitragem no jogo contra Corinthians e Fluminense. Pronto, você já está concorrendo a essas camisas de qualidade que você só encontra lá na Bahia Store. Ah, e não para por aí não. Preparamos um baita desconto para você que comprar a camisa lá no site. É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e pegar o cupom de desconto clubista 10. Pronto, agora é só garantir a sua camisa com um baita desconto. E aí na ação, o Felipe Melo meteu o louco em mais uma arbitragem horrível desse campeonato brasileiro, confusa, imprecisa e ainda sendo tendenciosa para um dos dois times. O que vocês acham sobre tudo isso, hein? Estou muito afim de saber da tua opinião através dos comentários. O Fluminense está caindo um pouco do nível técnico. Vocês acham mesmo que tem relação com a ida do Diniz para a seleção brasileira? Bora botar fogo nessa discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!